E aí gente bonita, é aqui, gente é a segunda parte do carro aqui, que eu deixei, chegou um senhor aqui, acho que vocês vão ver ele aqui no filminho da câmera, gente eu deixei a câmera cair, derrigou o celular, não deu pra filmar, e vou, olha, eu já finalizei aqui ó, eu pus a, olha, eu já pus essa parte aqui, tá vendo, que eu tinha tirado ela, vou pôr ela de volta Vi gente, ó, pus de volta, gente, se der, não fui lá ainda, vou ligar o carro, vou testar, se der certo, tudo bem, mas tudo indica, gente, esse carro já tá comigo, tá com 30 mil quilômetros, eu vou falar a verdade, eu vou pôr esse carro à venda, o carro tá novo, tá com, é 2016, se alguma pessoa do canal, de repente, tiver interesse no carro, o carro tá novo, gente Eu vou vender esse carro aqui, se alguma pessoa tiver interesse, entre em contato, é o Amp TSI Turbo, o top de linha, ok, é um carro muito bom, eu vou vender ele, vou comprar outro zero, ok, eu gosto muito dessa linha desse carro aqui, vai sair de linha, esse é o último, mas o carro meu tá novo, nunca bateu, pra falar a verdade, ó gente, eu nunca lavei esse motor, seis anos que ele tá comigo, ah, viu Ele é 2016, nunca lavei o motor, mas eu vou vender esse carro, eu vou aproveitar, vocês viram o que que era, a seta tava disparando, pá, 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 disparando Aí eu liguei pro mecânico, ele falou, Oscar, vai lá e faça você mesmo, é coisa, deve ser coisa assim, realmente, gente, vou tentar, já, vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer Não adianta eu falar aqui e não mostrar Vou virar a câmera assim, é a câmera, ó, vamos ver Ó, agora sim, ó, calma, tá, ela tava disparando, tá disparando, agora tá legal, ok, era isso Pois é, gente, ó, meu carro tá com 31 mil quilômetros, tá zero, sou o único dono, nunca bati o carro Se algum, algum de vocês tiver interesse em comprar o carro, eu vou vender, ok Aí eu vou comprar outro, acho que eu vou comprar outro do mesmo, não tem esse aqui Esse aqui é o top, tem mais coisa do que o novo que tem E eu vou, vou comprar outro Eu não deveria comprar, porque a Volkswagen vai tirar, deixa eu pegar ele aqui, ó A Volkswagen vai, vai parar de fabricar ele aqui, não sei o que, é um carro, não é um carro barato, é um carrinho caro Mas é top, gente, pode pôr qualquer carro de motor gigante do lado dele, que esse aqui vai embora E é econômico, eu chego a fazer aqui na Baixada, quase 21 quilômetros com litro, acredita? Carro, e anda muito, gente, muito econômico Então, peguei ele em 2016, tá comigo Se algum de vocês tiver interesse de comprar esse carro, eu vou vender Gente, tá novinho o carro E tem um porém aqui, eu vou aproveitar, deve ser a lâmpada, as lâmpadas do carro Vou trocar todas Vou botar tudo novo, como o mecânico falou Faça você mesmo, gente, eu tô sem máscara, porque eu tô aqui na garagem sozinho Eu tirei a máscara, eu tava com máscara No outro vídeo, vocês vão ver com máscara Aí tem um senhor aqui no outro carro, me atrapalhou um pouco, mas deu tudo certo até agora Gente, se gostar do vídeo, até agora deu tudo certo Sanei o problema, era isso aí, a seta, tava disparando Eu vou aproveitar e vou trocar as lâmpadas, todas as lâmpadas do carro Ok? Gente, pra você ver Nunca lavei o motor desse carro, todo o tempo que tá comigo, ó Tá zerado, ó Nunca lavei Gente, esse motor aqui, tá com 30 mil quilômetros Tá novo, tá zerado o carro Zeradíssimo Se você tiver interesse, entra em contato comigo, vou vender esse carro É um carro muito bom, é top, é um TSI turbo É um carro muito bacana, gostoso Gente, é um carro muito bacana, eu vou comprar outro mesmo, outro zero, ok? Beijão pra todo mundo, fica com Deus, se inscreve no canal se gostar do vídeo E deu tudo certo, gente O mecânico falou, faça você mesmo e fiz, deu tudo certo Mas só que eu vou passar com ele, que ele vai fazer uma revisãozinha básica pra mim Vai trocar óleo, ó A manutenção desse carro aqui é tudo feito na concessionária Comerim Até hoje nunca me deixou da mão Toda manutenção foi feita lá Ok? Então se você tiver interesse nesse carro, vou vender Tamo junto, galerinha bonita do meu canal Tchau, beijão pra todo mundo, fui rapaziada bonita Deixa um like, se inscreve no canal moçada bonita Que é isso aí, tchau, fui